essa é essa partida aqui vou ver se eu xingo menos possível nessa partida que vai essa aqui e a outra que eu vou colocar só da gold de resto não vou colocar velho eu coloco tudo de foda xingando os caras foda não vou colocar nada vou cortar uma parte lá mesmo depois tem que ver que parte 1 e pouco né velho 1 e 30, 1 e 39, deixa eu dar 1 e 40 e aí beleza, só vou gravar mais um vídeo vamos aqui jogar, vai faltar 1 kill pra gente pegar a gold né e vamos fazer a gameplay dela também pronto, vai ficar livre desse jogo de merda e mais uma lá só vai faltar a arma copa corpo vai ser um terror né se os mapas não forem pequenos o suficiente e não tiver o chip me tirando da coisa vai ser foda e daqui acerta, aí eu peguei das pistolas e aí vamos ver né uma merda, tá nem vendo e eu tô fazendo com a versão padrão da arma mesmo que é melhor velho é isso cara mano, na moral mano, na moral velho, na moral velho ó tá mais lento pra carregar a gente vai pegar a gold, vamos pegar a gold lá quando pegar essa gold a gente volta não vai ter corte não, corte vai ser assim mesmo então peguei essa merda mano tá mais bosta mas foi mais fácil que a roda tá mais bosta mas foi mais fácil que a roda eita pô, é burro vou tentar entender como essa arma consegue ser mais forte que ela, que essa é pior que a SMG e a Gold aqui ó prévia da Gold, não tem prévia, porque o jogo é mal otimizado pra caralho, cadê a arma? ela tá invisível nossa mano, que jogo o presente de falar que esse jogo não é uma merda vou colocar na Kimball também né, que tem as duas versões não, a impressão minha foi automático na arma é impressionante, foi automático na arma velho não, não, não ah tá, eu fui mamou aqui a caramba é porque eu achei isso, foi automático não né, ele é licenciador primeiro botar a versão pior que a Kimball, depois a gente pode botar a outra na metade da partida ai, tem que ir patalhando, agora eu tô jogando essa merda a gente podia botar em outro mapa né se desce pra trocar, trocar o carro não, mas esse mapa é uma bola de enfrentamento vai ser enfrentamento não vai, é a chip 26 mesmo é a única arma que presta essa só, depois eu vou botar outro mapa né mas, não é essa merda mesmo se desce pra trocar, trocar o carro trocar o carro no meio da partida, trocar a gente já via mas não né, tem que sair e entrar em outra partida não sei que modo que é que não tá mostrando há coisa Fantasy acho que... acho que é uma questão... temosfish O que é isso? Essa partida aqui vai acabar meio rápido, vai começar os caras agachando, os caras não sabem jogar esse jogo. Não tem time pessoal, é sempre assim, não tem time, não enganar o que as partidas são sempre assim, você tem par com bando de bot. Meu Deus do céu, velho. Alguém é errado. É impressionante. Corno, só podia ser camper, né? Meu Deus do céu, Timmy. Olha isso, me faça se não é corno, velho. Mano, é do off-season, é pior quando eu falei antes de ter colocado esse do off-season no jogo, velho. Ah, morre só as carnes no carro. Morre só. Não, 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 sim. Não, não, não. Vamos colocar outra versão lá, eu já estou na metade da partida, mais um pouquinho. Meu Deus, será que está certo? Vamos tocar de versão de arma, porque essa versão aqui é uma merda. O toque é meu, não é meu. Meu Deus do céu. Não deve ser de nove, né? É isso, velho. Essa skin não te dá skill não, meu filho. Olha isso, na moral, olha a gente que esse cara joga, o cara deixa mais denúncia simples. Vai tomar no cu, velho. Solicitando apoio aéreo. Entendido. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Bunch online. Mandando um bombando de bunker. Tão bom matar. Mandando um bombando de bunker. Solicitando um bombando de bunker. Os caras não saem da porra do canto. É isso, olha isso. O lixo ainda usa drop system. Pera aí, faço questão de matar. Eu morro, eu morro, mas mato esse filho da puta daí. Pera aí, velho. Pera aí, velho. Eu vou tirar esses caras desses canto deles aí, velho. GG, easy, easy. Ganhamos um bando de otário, camperzinho de merda, mesmo. Vamos se fuder, mesmo, bando de otário. Meio de primeiro aí, né? Bando de mula do caramba, mesmo. Posei o camper e... Nossa, mano, meu amor. Do jeito que os caras estavam jogando. O cara no canto, com o escudo. Nossa, velho. É ridículo. É, pensa que perde. Aí, ó. É negativo. Certeza que... Certeza que é um desses três aqui, velho. Não sei qual que é. Mas é isso. Essa foi a partida da Gold. Agora chega. Vamos... Estamos em live. Em live a gente vai jogar um jogo decente agora. É isso, pessoal. Vamos... Coisar aqui. Deixa eu terminar aqui, né? Bom, não sei se eu vou trazer a gameplay toda completa da live. Eu vou trazer só essas duas partidas final. Vamos trazer essas duas partidas final mesmo. Ah, esse jogo não merece trazer a gameplay toda, não. Porque raiva. Ah, ouve o progresso que a gente fez, né? Puxa. Não, eu vou trazer só a parte da... Mas é isso, pessoal. Mais uma Goldada. Agora a versão... Agora tem que pegar a versão... Nossa, velho. Que vai ter que ser nos mapas extremos, né? Eu acho que dá pra pegar, né? Dois, eu acho que mata essa arma aqui. Então... A gente... A próxima coisa a gente vai fazer... Pegar... Depende da mapa que tiver, a gente vai pegar a Gold da... Da... Picareta e também pegar a platina dessa. E quando eu vou ali progresso, a gente foca nas outras armas, né? As armas novas, né? Eu foco nas outras armas novas, né? Eu foco nas suas armas novas. E as calma faz dentro do ferro também. Mas é isso. Então deixa o ar que eu bati o vídeo. Sai aqui. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.